Bom, o tema, cozinhas e áreas gourmet, super diferenciado, e Ricardo Veiga chega, já se inscreve e já ganha. Como é que foi participar do prêmio para você? É, foi muito bom, eu pude conviver com essa geração nova que está aparecendo, e foi mais por causa dos companheiros aqui do escritório, que são... Mas a categoria é sênior, são quantos anos de carreira? Sim, são 50 anos de carreira. Agora, fala um pouco desse projeto, dessa varanda gourmet. Não é bem uma varanda, é um espaço, né? É, esse projeto é uma residência lá no Espelho d'Água, um loteamento que tem lá na Barra de Grande, muito bonito, o paisagismo do Burle Marx, os projetos de edificação do Rui Otaque, então é um lugar maravilhoso. E essa casa, já de alguns anos, tem como diferenciar essa varanda gourmet, é um espaço gourmet, que é uma varanda enorme, é uma cobertura enorme, que tem mesa, tem toda a infraestrutura aí. Mas tem essa cobertura e depois tem um pergolado, que é uma trama, é uma trama quadrangular, então dá, protege do sol na varanda e dá essa iluminação com aquele efeito que vocês viram, né? Nossa, ficou sensacional. Bom, eu acho que pra nós foi um privilégio poder ter esse contato de novo e ter essa oportunidade de estar junto. Tudo com muito estilo. Prêmio Estilo Design 2019. Oferecimento Neolit by Alicante. A imaginação é o único limite.